Olha só, foi realizada hoje em Rio Preto uma sessão extraordinária para votar o aumento salarial dos servidores públicos municipais. Você já viu, Fernanda Marião está acompanhando tudo, acompanhou toda a movimentação, toda a votação e tem os detalhes para a gente ao vivo. A Fernanda já está lá para trazer as informações disso. Como é que ficou tudo resolvido, Fernanda? Bom dia. Bom dia para você, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Então ficou resolvido que a partir de fevereiro os servidores municipais aqui de Rio Preto vão receber um reajuste de 5% no salário. Desses 5%, 1,25% é de aumento real e o restante aí é de reposição da inflação. Mas a grande questão, a polêmica está no auxílio saúde. Isso porque, em primeiro lugar, hoje apenas 42% dos servidores municipais recebem aí uma ajuda de custo, um subsídio de até R$ 90,00 para a questão de saúde. Esse subsídio, ele está vinculado ao pagamento de um convênio médico. Então, quem não tem condição de pagar um convênio, também não tem acesso aí a essa verba, a esse subsídio. Agora o prefeito criou um auxílio saúde e é aí que está o X da questão, viu, Casa Grande? Isso porque vai ser pago um auxílio saúde de R$ 350,00 por mês. Esse auxílio saúde vai ser pago apenas para os servidores em atividade, aqueles que estão trabalhando. Quem for se aposentar, a partir de agora, não vai ter direito a esse benefício e justamente num período em que é necessário, em que os convênios vão ficando cada vez mais caros por causa do avanço da idade. O sindicato dos servidores já tinha pedido para os vereadores, na sessão de hoje, botar uma emenda para resolver essa questão. Isso não foi feito e agora o sindicato dos servidores vai ter que tentar negociar diretamente com a prefeitura. Ou a incorporação desse benefício ao salário, para que quem se aposentar possa ter acesso, então, a essa verba, ou então que seja pago o subsídio de no máximo R$ 90,00, que já é feito hoje para quem paga um convênio médico. Para a gente poder fechar toda essa história de reajuste salarial, a prefeitura de Rio Preto vai ter um acréscimo de R$ 4 milhões por mês só na folha de pagamento, casa grande. Em períodos de crise financeira, sempre há um impacto muito grande, mas, por outro lado, é um reajuste que precisa ser dado para os servidores municipais. Obrigado, viu, Fernanda Marião, ao vivo de Rio Preto, aqui com a gente no nosso SBT Interior.